E aí galera, estou com mais vídeo aqui nesse vídeo de princesas, uma doce audiência Bom, esse jogo tem tria sonora, se você não colocou a tria sonora do jogo, o jogo não vai ficar muito bom, nem bonito Quando as pessoas estão jogando um jogo sem tria sonora, vai ficar poucas visualizações do jogo Quando você colocou a tria sonora para o jogo, aí o jogo vai ficar bonito e muito bom Aí as visualizações do jogo vão ser aumentadas pela audiência Tá parado Tá parado Também tá parado Peraí, é lenta Câmera lenta Aqui é a terra do caloço Câmera lenta Sumiu Errei Ok Tchau 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 Eita Eita Quase Errou Errou Plan Programm A câmera lenta acabou Avansei Ganhei 3 estrelas A câmera lenta A câmera lenta To quase Peito e branco A câmera lenta 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 Eu errei! Não errei! Que meralhenta! Que meralhenta! Eita! Isso foi um balulho! Sumiu! Eita! Câmera lenta! Eu tenho que conseguir! Errei! Eu tenho que conseguir! Consegui! O que? Tente ganhar duas esteiras para achar um anel! Bom! Espero que tenham gostado deste vídeo! Clique em gostei! E inscreva-se no nosso canal! Bom! É isso aí! Tchau galera! Tchau galera!